Olha só, essa anta descobriu por que teve aquela desgraça no Rio Grande do Sul. Olha só. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com o maior número de terreiros de Macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinha, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, brincando. E muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente, infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. Não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Está tendo as consequências aí, o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Por que foi o Rio Grande do Sul? Por que não foi o estado de Santa Catarina? Olha, vai acometer tantas cidades ao mesmo tempo. E você sabe qual é a base que ela tem para falar tantas neiras? É isso aqui que está aparecendo para você. É a Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Um monte de injustiça sendo ensinada em nome de Deus. O próprio Deus mandando matar inocentes e um monte de coisa, porque ela não aceitava a minha palavra. Ela está só se baseando nisso. Essa Bíblia que o pessoal diz que não tem erros, que ela rege a moral, que ela é inspirada pelo divino. Para com as drogas, mano. Vê se acorda para a vida. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar que isso aqui tudo é errado. Entendeu? Olha, acorda, acorda.